Olá pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos fazer aquele desenho que se chama Tsum Tsum. Que é como se fosse um personagem japonês, só que é da Disney. Então são os Tsum Tsum da Disney. A gente vai fazer agora a família Frozen. Então a gente vai fazer a Elsa, a Anna e o Olaf. Então vamos lá, como que começa? A gente faz primeiro um círculo meio amassadinho. Que é como se fosse uma empadinha. É como se fosse uma empadinha, olha que beleza. Aqui embaixo ele é mais gordinho e em cima é um pouco mais amassadinho. Vamos fazer três já, certo? Porque a gente faz a Elsa, a Anna e o Olaf. São três no mesmo formato. Mais amassadinho embaixo. E mais arredondado em cima. Mais um desse lado. São três. Portanto, três personagens de Frozen. Esses desenhos são nível 1, né gente? Porque é facinho de fazer também. Ele é redondinho e tem só dois olhinhos com formato de bolinha. Então é muito fácil de fazer. Bom, três desenhos iguais por enquanto. Cada um desses vai ser um personagem. Então vamos começar pela Elsa. A Elsa do Frozen. Como que a gente faz, gente? Primeiro, ó. Ondulação no meio, pra recorte do rosto. E uma no meio. Só pra gente centralizar. Onde vão ficar os olhinhos? Onde vai ficar a nariz? Onde vai ficar a boca, certo? E o olhinho fica bem para baixo desta linha. Um olhinho desse lado e um olhinho do outro lado. São duas bolinhas, certo? Então ele é redondinho o olho. Bem redondinho, ó. Dois bolinhas. E aqui, um pouco abaixo dos olhos, fica também uma bolinha que é o nariz. Então, nessa parte. Por enquanto, são só as marcações. E aí depois a gente vai fazer, claro, os contornos. Pra dar mais, pra ficar com mais essa carinha dos desenhos. Dos Tsum Tsum. O cabelo. Bora pro cabelo. E aí a gente faz a sobrancelha aqui em cima, ó. Vamos fazer duas modulações. E vamos fazer o formato das sobrancelhas. Tem duas sobrancelhas em cima. Ela tem duas sobrancelhas. E aqui, ó. Ela tem três cílios. Um de cada lado. Um, dois, três. E do outro lado a mesma coisa, ó. Um, dois, três. Certo? Três cílios de calão. E aí? O cabelo. A gente pega aqui, ó. Uma linha e puxa pra cá. Uma outra linha, ó. A gente pega bem essa risca. E faz um super topete da Elche. Que vai daqui até ali pra trás, ó. É bem grande. Tem tudo pra esse lado. E para aqui. Certo? Depois fizemos uma outra franjinha. Coitinha aqui, ó. Que vai dar até a sobrancelha. Mais uma olhando nela. E aqui a gente fecha esta parte do cabelo. Certo? E agora, vamos para a outra parte. Outro lado do cabelo. Vamos fazer o mesmo. Acabando aqui. Um, dois lados. Esse aqui, então. Um, dois, pra baixo. Um, dois, pra baixo. Um, dois, três. 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 E é isso, é isso, faz isso, faz isso, faz um estrelinho, faz aquele gelinho, aquele bloco de neve que tá parecendo bastante no desenho, ele fica aqui, só a fechar o cabelo da Elsa. Fora isso, ela tem também um detalhe que é diferente de outros personagens, e é justamente a Super Coroa. Ela tem uma coroa na cabeça, que fica daqui, aí vem pra esse lado, aí tem um castelinho, ó, com uma modulação aqui pra cima. Com uma modulação aqui pra cima, mesma coisa do outro lado. No meio, tem uma super pedra preciosa, que mostra que ela é uma super princesa. Olha que maravilha! Uma pedra aqui, uma pedra aqui, uma pedra aqui, uma pedra maravilhosa aqui, uma pedra dessa aqui, cara, que é azul! É uma azul essa pedra! É uma... É... Não, não é tudo bem! É uma pedra de seu pátio! Uma pedra de seu pátio! Ó, então, aqui fechou. E aí, pra finalizar, todos eles têm dois pezinhos, que vão um de cada lado. Então, Elsa, tá pronta, certo? Agora vamos para a Anna. A Anna é muito mais fácil, gente, é mais ou menos assim, ó. Um pouco mais difícil, mais fácil e muito fácil! Então, mesma coisa, ó, a gente faz primeiro a ondulação e o vídeo e o rosto no meio. Embaixo da linha, os dois olhinhos, são duas bolinhas, três cílios, três de cada lado, o narizinho, na mesma parte. E aí, fechamos a sobrancelha primeiro. Agora, fica de um lado na verdade, porque esse aqui ela tá com uma franja na frente. Tá vendo lá, o cabelo? Ó, essa parte aqui é só fazer uma ondulação desse lado e fechou! É isso, ó. E desse lado a gente puxa para este outro lado e faz uma super franja, Rebels, Nebels Niners. Fechou a franjinha, aqui em cima nós temos outra parte do cabelo, Diana, a Marielsa. A Ana diferente da Elsa, aparecem as duas orelhinhas dela, então fica uma para este lado e uma outra para este lado. Pronto! Quase! Ela tem duas orelhinhas, uma de cada lado, uma para cá e uma para cá. E aí mesma história, ela tem dois pezinhos, são dois pezinhos, e aí tem também sardinhas, e são todas do mesmo lado, são quatro de cada lado, quatro sardinhas de cada lado. Acabou, gente! E agora o laf, ó, o laf é mais ou menos assim, muito, muito, muito fácil. Então vamos lá. Primeiro o círculo do rosto que a gente já fez, certo? Vou só deixar mais amassadinho embaixo. Faço aqui, mesma coisa, ondulação e divido no meio. Os olhinhos dele é um pouco diferente, é um pouquinho diferente. Então primeiro eu vou começar pelo nariz, que é mais ou menos aqui, é uma bolinha, bem nessa parte, uma bolinha grande, gente, uma bolinha de nariz bem grande. E aqui, ó, nessa parte de baixo, a gente vai fazer, ó, uma outra ondulação. É como se fosse uma borracha, doei, mais ou mais uma borracha. Só que é de um lado para o outro, toda ondulada, olha que legal. Toda onduladinha. Fez isso? Vamos fazer a boquinha do Olaf. Ei, Olaf! Que gosto de abraços quentinhos! Tem uma boquinha aqui embaixo do Olaf. E aí, em cima desse narizinho, ó, aí sim a gente faz os olhinhos, ó. Ele tem um olhinho diferente. Ele fica nesta parte, o olhinho do lado. Nessa parte, exatamente aqui, nessa parte. Não façam em outra parte, por que ter que ser nessa parte. E aí a gente fecha aqui, ó, com duas sobrancelhas, uma de cada lado. E o cabelinho. Joga um cabelinho para lá. Joga um... é quase o cebolinha, gente, olha. Um cabelinho de cada lado. Vai cá, vai cá e para lá. Pronto. Eu achei que esse olhado ficou mais arredondado. Então eu vou amassar ele um pouquinho mais. Vou deixar ele um pouquinho mais larguinho. Vai ficar igual a Elceana. No mesmo formatinho. Tá parecendo um coelho, mas depois vai mudar, tá, gente? Não vai ficar com essa carinha de coelho, não. Esse lado também. E aí, mesmo história dos pezinhos, olha. São dois pezinhos tchum tchum. E é isso, gente. Elza, Ana e Olaf. Bora para a caneta? Bora lá! Vá, pode. Vá, vai. Vá! Vá, vai. E aí, vamos lá. Tcharam, finalizado pessoal, aqui temos Elsa, Hula e o Lápido Frozen Tzum Tzum da Disney, espero que tenham gostado, se gostaram não deixem de se inscrever no nosso canal, até mais, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri